Esse aqui é o alicerce do Chris, e essa é a plataforma do Chandler. Sou eu. E quem fizer a torre mais alta em 12 horas vai ganhar 50 mil dólares. E vocês devem estar se perguntando como eles vão construir essas torres até as nuvens. Nós temos um maquinário pesado, e eles podem fazer as torres da altura que eles quiserem. Além disso, o seu parceiro é o Carl. Então, Chris, se você ganhar os 50 mil, você tem que dividir com o Carl. Tá. É! Esse é o seu parceiro. Mas, se você aceitar o Tyler, você vai ter que dividir o creme com ele. Eu aceito. Beleza, comecem. O tempo já tá contando. E se a gente usar toda essa pilha, temos mais no caminhão. E esse é só um dos vários caminhões cheios de Legos. É muito dinheiro. Aí, Chandler, dá uma olhada aqui. Quietinho aí! Não encosta no meu dinheiro! Começamos com duas pessoas em cada equipe. E essa aqui tem quatro pessoas, e essa aqui tem quatro pessoas. Essas torres vão crescer. Até agora, a torre de vocês tem 1 metro e 29 centímetros. Tá aqui. Muito bom. Vamos chegar na altura dos seus mamilos logo. É, se vocês não me seguem no Twitter, tá aqui o tweet. Onde eu descobri que os meus mamilos estão exatamente a 1 metro e 42 do chão. De nada. Meu Deus, já passaram da altura dos mamilos. Chris, a torre deles tá com 1 metro e 67 de altura. Que bom pra eles. Se eu encerrasse o desafio agora, eles teriam a torre mais alta. E a gente ia ganhar. Que pena que ainda precisa de um vídeo. Eu preciso. Isso é uma bola de boliche. Pessoal, parem de trabalhar. Faça uma fila, faça uma fila, por favor. Dá ele. Tá aqui a bola de boliche. Vem pra cá. Atira a bola de boliche. Muito bem. Não foi tão brutal. Tá aqui a diferença. A torre do Chandler tem um muro protegendo. Vamos ver se funciona. Toma aqui. Tipo arremesso de peso? O que ele tá fazendo? Ele tá gerando. E lá vai. É o maior estrago, hein, Chris. Já consertei, olha. Como vocês podem ver, o muro funcionou mesmo. Mandaram bem. Conseguimos. Se continuarmos nesse ritmo, nós vamos conseguir. Vocês vão fazer o muro maior? Não. Tem que refazer aqui. Eu acho que a gente não tá em sintonia. O topo da torre deles tá mais alta do que eu. Vou pegar mais. As coisas vão ficar interessantes. Eles só causaram um pouco de dano nas laterais. Dá pra refazer isso fácil. Vamos construir dos dois lados, porque nosso objetivo é construir duas torres. E conectar aqui pra ter mais suporte estrutural. Esse aqui é o muro mais forte que você já viu na vida. Vocês têm 20 minutos pra completar um mini desafio. Quem perder, fica com um a menos por 30 minutos. Quem tiver a torre mais alta, daqui a 20 minutos, ganha. Bora, 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 bora. Isso, vou pegar só peças de um encaixe primeiro. Se vocês não tiverem a torre mais alta, quem vocês vão tirar? O Chandler que é o capitão. Ele que lute com isso. Beleza, vamos construir as duas altas. Isso, cara, vamos lá. O mais alto que der. E duas altas quer dizer quatro altas. Matemática é difícil. Toma, agora é só pra cima, bebê. Finalmente vamos ao guindaste. É agora que fica divertido. A gente vai colocar isso lá em cima um pouco antes do tempo acabar. Aí, aí mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui. O plano é um pouco mais alto, porque eu sei que o Zé é um cara alto. Por isso a gente escolheu ele, porque o Edel é um cara ruim, né? É, o Edel, é verdade. É hora do Armageddon. Pronto. Já que temos essa oportunidade, temos que derrubar aquele muro. A gente precisa fazer alguma coisa. Três, dois, um, fogo. Não fez nada. Isso. Caramba, eu não consigo jogar bola. É muito pesado. E o muro resistiu. É hiperantrafe. Muro, 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 muro. Não foi o muro, não. É impossível jogar bola de boliche. Eu nem consegui jogar bola até lá. Três, dois, um, fogo. Uhul, uhul. Uuuu. Boa, muro. A única coisa que quebrou foi a bola de boliche. Uhul, uhul. Falta aí ao trabalho. Só joga no balde, Ita. Tá bom. Joga tudo no balde, depois começa a empilhar. Chris, encaixa várias peças de um antes de jogar. Ah, que droga Aí, aí, aí Dez Não derruba, hein Oito Tá quase Sete Não, por favor, não derruba Cinco Ah, esse é o outro Toma Joga, joga lá Isso, continua Perfeito Calma, calma, calma Pare de se mexer Eu tenho a minha fita métrica de confiança Não sei não Caramba, a torre tem seis metros e catorze Meus parabéns, a torre de vocês tem mais de seis metros E quer saber, vocês ainda tem todo esse tempo Eu espero que dê conta Me dá isso aí É o seguinte, vocês não podem segurar a torre Desce todo mundo A nossa tá bloqueando o vento pra de vocês Não é assim que a ciência funciona Na verdade é assim Prontos É tipo Frozen, let it go Tinha que ter soltado de uma Chris, a sua torre tem dois metros e cinquenta e nove Tem que tirar alguém da sua ilha por trinta minutos Zach Zach, você tá fora por trinta minutos Droga Pra essa torre precisamos de integridade Por isso temos que trapacear Por que não vai na Lowe e compra um vergalhão de metal bem comprido E cimento de secagem rápida Não me decepciona Tá, tranquilo Chandler, pode dar uma marretada Pode acertar onde quiser Quanto mais embaixo, mais resistente Beleza, vamos ver Relaxa, pensa bem Se pegar leve Carl, ele destruiu a torre de vocês Não deixe isso barato Vai lá É isso aí, é isso aí Por que tá sabotando a gente, Carl? A gente tá seguindo a sua estratégia A gente vai colocar concreto nos nossos blocos Porque assim eles vão ficar mais grudados A gente vai derramar no meio das partes em que a estrutura ficara mais resistente Ninguém tá vendo isso? Oi, vendo o quê? Eles tão colocando concreto Isso não vai deixar a torre deles mais alta? Eles são muito idiotas A torre do Chandler tá muito alta Vamos fazer uma comparação Bora, bora, bora Uau E aqui tá outra torre Por que falando um tom triste? Se o Chris cair, ele vai quebrar alguma coisa Eu não sei por que eu tô rindo Por que não é com você? Agora que as torres estão ficando altas pra caramba É hora de usarmos capacetes Tá aí Não tô sentindo nada Tá bonito Isso é tão difícil quando você tá cansado Ai meu Deus Eu acho que eu não piso no chão há umas três horas Tem que ter mais pra ir mais alto Tá sim, tá bom Como vocês estão aí em cima? Cara, eu gastei simplesmente toda a minha energia Meu Deus Então eu vou pra casa Você vai pra casa? Vou Ah não Mas e a sua equipe? Aí todo o dinheiro fica com eles Eu não vou pegar nada Vamos dar a notícia pra eles Tá legal Já vai! Traz mais aqui Eu vou pra casa dormir Tá bom Muita coisa Mandem bem, mesmo sem mim Ele era o mais forte A equipe do Chandler Perdeu o Chandler A deles tá muito É uma vergonha Pra comunidade da construção Balançou, inclinou E a gente tá surtando A única coisa que falta agora É tipo uma rajada de vento Pra derrubar ela Deu! Não tô curtindo ficar aqui em cima no guindaste não Ai, tá tão pesado Constra isso aqui porque esse é um ponto fraco A gente já tá mais alto Temos que deixar mais resistente Agora é a nossa hora de construir pra cima Subir, subir Porque a nossa tá boa A gente fez a estrutura do início Olha onde a gente tá Olha onde a gente tá Vocês tão atrasados Como vocês viram A torre deles caiu Ela tava com uns 10 ou 12 metros E agora tá com uns 4 metros e meio Foi um golpe duro, pessoal É Pois é, eu tô chorando por dentro, sabe? Mas a gente corre atrás Ainda tem 50 mil em jogo Duas horas Qual é o plano agora? Ué, eu vou reconstruir Moleza Simbora! Tô preocupado A gente vai construir mais E depois vai cair por causa de... Exatamente, exatamente A gente só vai construir se for necessário A gente vai ganhar Cala essa boca A gente tá chegando perto Ainda não tá lá, mas tá quase lá Ao mesmo tempo A dele está tão alta Se vier uma rajada de vento Igual a que derrubou a nossa A deles também vai cair A gente tá com medo De que se continuar colocando blocos Ela vai começar a tremer Porque a gente tá colocando tão rápido Eles tão chegando rápido Eles tão na velocidade da luz Cal, você tá aí pra dar apoio Ela vai cair A gente tem que fazer alguma coisa Beleza, vamos lá, vamos lá Ai, eu odeio demais isso, gente Eu não sei dizer como isso é terrível É a pior experiência que eu já vivi O tempo acabou A altura final da torre do Chris É imensamente grande E a altura final da torre do Chandler Tô brincando A torre do time É essa Antes de medirmos as torres Nós temos um arremesso de boliche Depois disso Nós vamos medir as duas torres E a mais alta vai ganhar 50 mil dólares Meu Deus Isso vai fazer ele ganhar os 50 mil Por favor, não, cara Meu pai amado, ela ainda tá de perto É difícil mirar uma bola de boliche Com fita adesiva Quem imaginaria? Beleza, é a última chance Que vocês têm de derrubar a torre Vocês já terminaram Beleza Quero ver Vem, time, quero ver Vai lá Isso, isso, isso Vocês acharam que era besteira Isso aí Vocês disseram que era besteira E ele protegeu a gente Vamos lá Eu não vou mentir Eu vi que tinha dois blocos ali Foi um pouco decepcionante Mas vamos medir Pessoal, a torre de vocês tem exatamente 8 metros e 95 Beleza, pode jogar, Tyler Opa, tá aí Eu não aguento esse suspense Conta pra gente Eu tenho que confirmar se tá certo Vocês querem mesmo saber? Claro Beleza, antes de falar pra vocês Parece falso Ela tem 8 metros e 95 Eita Mandaram bem, cara Mandaram bem Caramba Mandaram bem Isso Caramba, a gente ganhou Alguém pode medir um bloco pra mim? Rapidinho? Cada um tem uns 6 centímetros Infelizmente, vocês perderam por praticamente um bloco Que droga O carro lá no fundo Olha o carro lá no fundo Essa é minha opinião sobre suas torres, Jimmy